A Jogos! E uma equipa como esta nunca está adormecida. Pode parecer, mas nunca está. E sabemos bem que eles fazendo um gol tornam o jogo completamente diferente. E o quão perigosos eles são. E acima de tudo eu acho que a nossa maior vitória hoje foi sem dúvida a maneira como jogámos a personalidade e o caráter com que todos encararam o jogo. Mas mais que tudo foi o conseguir manter a concentração durante todo o jogo. Eu acho que esse foi sem dúvida o fator decisivo. Qual foi a diferença em relação a que na temporada passada se jogaram aqui e a superioridade foi quase similar, mas o placar muito diferente? Foi um pouco de sorte? Foi concentração? O que você acha que mudou? Bom, há muitos fatores, como tu disseste, um pouco de sorte, concentração. Há muita coisa envolvida, mas acima de tudo eu acredito também que a concentração e que nós conseguimos sempre vencer a sorte e conseguimos sempre fazer as coisas a nosso favor se estivermos focados e com caráter suficiente. E acima de tudo eu acho que a maior diferença foi essa. Afinal de contas, o ano passado marcámos 4 golos, 4-3. Fizemos 4 golos na mesma, acabamos por sofrer 3 em lances meio estranhos, mas também tivemos muitas ocasiões, podíamos ter marcados muitos mais, mas acima de tudo acho que é exatamente no foco que tudo assenta. A sensação de fora é que o Manchester City nesse momento é imparável. Como é que é a sensação de dentro? A sensação de dentro é que ninguém é imparável e para nós parecermos imparáveis dá muito trabalho e portanto faltam 3 finais e sabemos que vamos ter que trabalhar muito para ganhar. É possível falar em triplice e coroa? Você falou 3 finais. Sem dúvida. Nós desde que começamos a época é tudo o que vamos queremos ganhar. E acima de tudo durante a época é conseguir ficar dentro, ficar dentro, ficar dentro, ficar dentro, até ao fim. E aqui estamos e apesar de parecer tudo tão perto nada está feito ainda. Portanto, continuar e jogar cada uma delas como se fosse o primeiro jogo da temporada. Favoritos na final contra o Inter? Eu acho que numa final nunca há favoritos. Como é óbvio, as pessoas podem dizer o que quiserem e nós vamos ouvir e vamos aceitar, digam o que quiserem, mas para mim, para nós, para a nossa equipa, nós sabemos que só fazendo realmente aquilo que nós fazemos melhor é que nós podemos ganhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL